Pois é, pessoal, nem no domingo o brasileiro tem sossego. É fogo no parquinho o tempo todo, né? Política brasileira é fogo no parquinho. Dessa vez, o fogo no parquinho está dentro da esquerda. Pois é, é um cara de esquerda denunciando o Lula, presidente. E dessa vez, denúncia séria. Olha só, foi publicado aqui pelo Bruno Zambelli. Eita, Ciro Gomes vai jogar tudo no ventilador. Olha só, a newsletter do Ciro Gomes vai bombar esse final de semana. Escuta só. Na minha newsletter, o Brasil desvendado, desta semana, você vai poder entender mais detalhadamente o que talvez seja o maior escândalo de corrupção da história brasileira. Pelos valores envolvidos, é mais do que a soma do mensalão com o petrolão. Trata-se do escândalo dos precatórios, em que 93 bilhões de reais do dinheiro público saíram dos cofres do governo, não para os seus credores verdadeiros, mas para os bancos que tinham informação privilegiada. Assine a newsletter, você vai ter os detalhes disso ainda esta semana. Pois é, diz o Ciro Gomes, que vai trazer prova. Foram só dois bancos. Ele vai apresentar essas provas aqui sobre essa maracutaia que aconteceu aí, para que os bancos lucrassem alguns milhões, bilhões. E aí, às vezes, você se pergunta, por que eles têm tanta sede do poder, né? Meu amigo, o que está por debaixo do tapete, o que está nas entrelinhas da política, é muito, muito maior do que vocês possam imaginar. Vamos lá. Você já percebeu uma coisa? Às vezes você vê e não consegue entender. Nossa, mas o prefeito gastou 5 milhões para poder conseguir a prefeitura. Mas, se eu pegar todo o salário desse prefeito, não dá para devolver os 5 milhões que ele gastou? E aí você fica pensando, mas por que eles fazem isso? É simples. Ma-ra-cu-ta-ia. É a palavra. Vamos lá. Um caso desse igual aqui, que o Ciro falou. 90 bilhões. Isso eu estou falando a nível nacional, né? Mas vamos reduzir isso aí para uma prefeitura. Reduz isso aí para 9 milhões, vamos dizer. Só para falar que é muito menos. Você tem 9 milhões para o que o governo vai pagar. Aí você chega num determinado sujeito e fala, ó, vou fazer uma ma-ra-cu-ta-ia com você. Vai lá e compra essa dívida de 9 milhões. O cara compra a dívida de 9 milhões. Dá no outro dia, eu venho e negocio aqui e pago essa dívida. Então você compra essa dívida de 9 milhões por 4 milhões, por exemplo. No outro dia eu pago os 9 milhões. Você ganhou 5 milhões. Desses 5 milhões, 2 vem para o meu bolso. É assim que a regra do jogo funciona. É assim que vai. Ó, isso aqui você vai deixar guardado em caixa 2. Isso aqui nós vamos lavar dinheiro. É assim que funciona, pessoal. É assim que é a regra do jogo. Então, assim, às vezes você vê, ah, o prefeito gastou tanto para se eleger. Não é pela cidade. Tenha a certeza absoluta que não é pela cidade. Esse é um problema congênito que existe no Brasil. E no PT é tenso. Porque a gente viu petrolão, mensalão, propinoduto. E agora, quem sabe aí, surge mais um escândalo. Se o Ciro Gomes apresentar as provas aí, acaba de surgir um escândalo gigantesco. Que é o precatório, né? Vai sair o precatório aí do governo Lula. Quem sabe o Ciro Gomes apresenta provas aí suficientes e necessárias sobre isso. E aí, quem sabe o Ministério Público resolva agir, né? Vamos lá. Bora entender um pouco mais do que está acontecendo aqui na Venezuela. Nesse lugar que o Lula diz tão democrático, tão perfeito. Que o Lula defende tanto. Ou seja, é o sonho de consumo do Lula. Tem uma Venezuela só para chamar de sua. A Brasilzuela, né? Já vistas, ou seja, a galera do Maduro, sequestraram o diretor de campanha da Maria Corina. Peraí, mas a Maria Corina não está inelegível? Está inelegível. Mas ela está fazendo igual o Bolsonaro. Inelegível ou não, ela está fazendo a campanha para mostrar para o resto do mundo. E ela é uma opositora política perseguida. E todo mundo já sabe disso. E com o Bolsonaro, é essa a mensagem. Então, o Bolsonaro vem fazendo a mesma estratégia da Maria Corina. A Maria Corina vem fazendo campanha mesmo inelegível e mesmo assim movimentando milhares de pessoas que vão nos discursos dela. A líder da direita na Venezuela, a Maria Corina Machado, denunciou nesse sábado, dia 9, O sequestro de Emil Brandt, diretor da campanha de oposição no estado de Barinas pela ditadura de Nicolás Maduro. Conforme Maria Corina, o crime foi executado por funcionários do serviço bolivariano, ou seja, a Polícia Federal deles, de inteligência, órgão secreto do regime chavista. Não é a primeira vez que Maduro avança contra o círculo do entorno de Maria Corina. Há 47 dias, os chavistas sumiram com os coordenadores de campanha de Trujillo, Vargas e Iaracui. De acordo com Maria Corina, hoje estão presos em El Helicóide, o maior centro de tortura da América Latina. Abre aspas. Esta ação constitui mais uma violação do já pisoteado acordo de Barbados e mostra que Maduro optou por continuar da maneira mais difícil, escreveu Maria Corina Machado no Twitter, no X, antigo Twitter, ao cobrar ainda a reação mundial. Exigimos uma reação firme de todos os atores nacionais e internacionais que apoiam uma verdadeira eleição presidencial na Venezuela. Continuaremos a viajar por todo o nosso país na construção de cada vez mais força e organização cidadã para alcançar a vitória eleitoral este ano. Pois é, então a Maria Corina aqui, ela pediu uma manifestação, um apoio verdadeiro dos atores internacionais. E aí um dos atores internacionais é o Lula. Então bem que o Lula podia se manifestar contra esse sequestro de um representante da campanha da Maria Corina. Não, mas o Lula vai falar que ela vai ficar chorando. O Lula vai ficar reclamando que ela está chorando. É esse o Brasil que nós temos, sabe? A indignação seletiva, né? Então assim, é vergonhoso, a gente sabe muito bem que é um modus operandi da esquerda, é um sistema de atuar deles, assim, da esquerda radical. Nem toda esquerda é assim. Tanto é que agora o Gabriel Boric, que é um presidente esquerda do Chile, mas não é radical quanto o Lula, sabe? Teceu críticas pesadas ao Maduro, chamou de ditador e falou que qualquer um que se alinha com o Maduro é uma pessoa, assim, totalmente desprovido de sentido e de democracia. Ontem mesmo, o presidente esquerda da Venezuela, perdão, do Chile, o Boric, ele comentou a matéria do Poder 360. Boric critica a violação de direitos humanos na Venezuela. O presidente do Chile disse que o governo Maduro tornou-se autoritário. Eleições no país não têm candidatos de oposição. Isso aqui é uma esquerda sensata. Isso aqui não é esse tipo de aberração que a gente vê acontecer da democracia relativa, não. De gente que dizia que defendia a democracia e é favorável, é extirpar, extinguir, eliminar a oposição. E trata, aqui dentro do nosso país, a oposição como essa gente, animais. Esse é um passo muito tênue para o que aconteceu na Alemanha, lá da época do tal do Adolfo, lá, viu? Tratar as pessoas, desumanizar as pessoas. E, assim, o Boric não é a primeira vez que ele bate de frente, né? O Boric discorda de Lula em reunião com o Maduro sobre narrativa dos direitos humanos na Venezuela. O Boric, daqui a pouquinho, já está chamando o Lula de novo Maduro da América do Sul também. Então, assim, a questão está cada vez mais tensa e mais grave. E a imagem que o Lula vem passando para o Brasil não é nem de longe, mas nem de longe, uma imagem positiva. Pelo contrário, é uma imagem extremamente negativa do Brasil, ou seja, o Brasil vem se aliando com o que há de pior no mundo. E, mesmo a esquerda sensata do mundo, estou observando isso. E, assim, sensata que eu digo, não tão radical, né? Porque só o fato de ser de esquerda já é uma bola fora aí, né? Está certo? Vamos lá. Caso grave aqui que eu vou falar para vocês. Esse aqui é o Ronaldo Esper. Você deve conhecer o Ronaldo Esper, que é estilista, super conhecido. Então, assim, minha solidariedade, Ronaldo Esper. A casa de Ronaldo Esper é invadida e estilista é agredido por criminosos. A polícia civil investiga a invasão da casa do estilista e apresentador Ronaldo Esper, de 79 anos. A residência foi invadida por três, pelo menos três criminosos, na noite de sexta-feira, na Bela Vista, zona sul de São Paulo. O cara é rico, viu, gente? Não é pobre, não. É rico. Segundo informações apuradas pela Band, os criminosos chegaram a agredir Ronaldo Esper na cabeça e depois fugiram. Eles não teriam levado nada da casa. O estilista teria acionado a polícia apenas nesse sábado. Em nota, a polícia militar informou que a vítima foi socorrida para o UPA, da Vila Mariana. Segundo a vítima, ela estaria saindo de sua residência quando foi abordado por três homens que estavam na calçada, diz a nota. Pelas redes sociais, a assessoria de Ronaldo Esper afirma que o estilista já se encontra em recuperação em um local seguro e amparado por familiares e amigos. Ronaldo agradece o carinho e preocupação de todos. O Ronaldo Esper mostra aqui que, sabe, hoje no Brasil ninguém está seguro. O cara, ele sabe que se ele tomar um celular para tomar uma cervejinha, ele ainda vai ser considerado uma vítima. É porque ele está com sede. E o Ronaldo Esper, o que me chamou a atenção nesse caso que eu cheguei a trazer para vocês, uma, porque eu sempre estou abordando casos da questão da segurança pública no Brasil. Mas o que me chamou a atenção aqui no caso do Ronaldo Esper, é que o Ronaldo Esper há pouco tempo passou por uma polêmica. Ele era homossexual assumido e ele se converteu ao cristianismo e falou que, a partir de então, ele prefere ser um homem só do que um homem homossexual. Então, isso causou uma certa polêmica. Foi um assunto que repercutiu muito. E muita gente tomou raiva dele por causa desse posicionamento, principalmente da classe artística. E esse evento do Esper, quase não houve artistas que se solidarizaram com o Ronaldo Esper aqui. Então, é uma pena, é uma pena que a opção da pessoa, a situação da pessoa, acaba sendo um motivo para saber se essa pessoa é digna de uma solidariedade ou não. É o Brasil seletivo, né? Vamos lá. Matéria do Terra Brasil Notícias. Lula se desespera com queda acentuada na popularidade e convoca reunião ministerial. Ministério, reunião extra, tá? No ministério, no sabadão, chamou o pessoal. Diante de pesquisas que indicam a queda em sua popularidade, está derretendo, só para saber, viu? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou a primeira reunião ministerial do governo para o dia 18 de março. O principal objetivo do encontro é orientar a equipe ministerial a dar mais visibilidade às ações do governo federal e promover pautas positivas. A iniciativa é buscar a melhor imagem do governo petista, uma vez que assessores atribui o aumento da avaliação negativa a problemas de comunicação. Lula planeja transmitir as principais diretrizes do governo para este ano, além de destacar as propostas da pasta de um calendário de inauguração de anúncios. Vamos lá, na verdade, o que o Lula quer aqui? O Lula quer fingir que é um pouquinho mais à direita. O Lula quer fingir que ele não é tão radical quanto ele está sendo. Só que é difícil, sabe? Vícios arraigados já no lulopetismo não vão deixar com que ele mude. Hoje, como ele está com poder, ele perdeu a percepção, ele está rodeado de bajuladores que não permitem que ele veja a percepção real do quão é uma imagem desgastada da política brasileira. O Lula ainda acha que tem uma mega popularidade por causa dessas pesquisas que saem? Meu amigo, deixa ele andar na rua para ver se ele é tão popular assim. Não é. Então, aqueles puxa-sacos que ficam ali no entorno de Lula, ficam ali, sabe, circundando o Lula, continuam falando, Lula, você é o maior líder de todos, você é um grande estadista, você é um herói, você é o Mandela brasileiro, e o Lula continua vomitando aquelas idiotices que ele vem falando sobre Gaza, sobre Israel. Ele continua falando que o Maduro é um estadista, um homem bom. E aí, a popularidade do Lula, que nem tem, acaba despencando mais ainda. Então, o ego do Lula não deixa ele fazer uma autocrítica e entender, olha só, peraí, eu estou falando besteira, o povo não concorda comigo que 70% dos brasileiros são favoráveis a Israel, e eu estou contra Israel, eu estou contra 70% dos brasileiros. Olha só, metade da população é bolsonarista declarado, e eu chamo eles de essa gente. Cadê a política da pacificação? Lula não está nem aí, Lula tem hoje um projeto de poder, e o grande problema de autoritários é isso, o ego deles acabam causando a derrocada dos autoritários. Olha só, vou trazer uma matéria aqui do Luiz Lacombe, esse cara é bom, viu? Eu sou fã dele, foi publicada pelo delegado Ramagem, e o Lacombe, ele fez uma denúncia aqui grave, né? Na verdade, ele pegou o gancho ali do Ciro Gomes, aquela matéria que eu trouxe mais cedo, mas olha só isso aqui. A prensa praticamente não fala das suspeitas de nova roubalheira no desgoverno do PT. Na última quinta-feira, uma entrevista do presidente da Petrobras derrubou as ações da empresa, que perdeu 30 bilhões de reais. O Jean-Paul Prats disse que a estatal deveria ser mais cautelosa em relação à distribuição de dividendos. A entrevista foi gravada e horas antes de ser divulgada, houve uma aposta atípica contra as ações da Petrobras. Vamos lá, vamos lá. Só para você ter noção, tá? Só para ter noção. O Lula participou dessa questão da Petrobras. Então, o Lula estava na reunião que resolveu travar os dividendos, a distribuição de dividendos. Para qualquer um ser que seja minimamente inteligente, minimamente inteligente, eu digo a nível de mercado, ele sabia que se ele não pagar o que é de direito dos acionistas, a empresa ia despencar. A empresa ia despencar. O que aconteceu? Segundo o Lacombe, uma ação totalmente atípica. Alguém apossou 10 milhões e meio nessa situação. É um gênio? É um vidente? Ou alguém que sabia que o Lula ia dar esse depoimento? Então você começa a perceber que o cara aqui ganha, aqui, fácil, fácil, alguns milhões de reais do dia para a noite? É isso. Então esse é o primeiro ponto que o Lacombe faz a denúncia aqui. O investidor misterioso ganhou quase 10 milhões de reais. Ele sabia do teor da entrevista? E o diretor da Petrobras, que é suspeito de fabricar uma greve para forçar um contrato com prejuízo de 500 milhões, porque a velha imprensa não falou mais nada? E a denúncia feita pelo Ciro Gomes sobre um suposto esquema de pagamento integral pelo Lula de precatórios que poderiam ser parcelados num prazo longo? Na velha imprensa quase ninguém está falando desses casos. Por que será? A velha imprensa é vendida, é nojenta e não fala de nada disso. A velha imprensa, ela destruiu tanto o Bolsonaro. Ontem eu fiz até uma crítica sobre as falas do Bolsonaro e, boa, eu levei pancada, viu? Mas, assim, eu acho mais do que justo. Porque se eu falei aquilo que você não concorda, você tem que me criticar. Acho mais do que justo, tá? Então, não pense que eu achei ruim as críticas, não. Faz a gente até repensar um pouco sobre o que a gente fala. Mas a imprensa usava isso para destruir o Bolsonaro, sabe? Era uma coisa assim... Eu até ri essa semana. Tem o Danilo Couto, que é um humorista que eu gosto muito. Ele fala, ah, o Bolsonaro é o cara sincerão, que chegava e falava... E a imprensa vinha e caía matando em cima dele. Já o Lula é o cara, sabe, que finge... Só que ele fala do jeito direito. Finge que se importa com as coisas. E essa é a realidade dos fatos. Então, assim, hoje a imprensa passa pano, sabe? O Lula tem uma blindagem, uma proteção e aquele incalto que não consegue entender da política, que só acompanha ali pelo UOL, Brasil 247, Fórum. Esse cara está alienado. Esse cara está, sabe, está fora da realidade. Ele não consegue pensar fora da caixinha. Olha só, por exemplo, aqui, essa situação aqui da Petrobras. Escuta aqui, você vai entender um pouco mais. A Petrobras mergulhou mais do que 10% hoje. Perdeu de mais do que 50 bilhões de reais de valor de mercado em um dia. E isso puxou o dólar com medo de interferência política na Petrobras. O real teve o pior desempenho do mundo essa semana. Hoje, um diretor contradisse o presidente Prats ao dizer que o valor não pode ser usado para investimento. E o Prats disse que a política foi aperfeiçoada. Só que agora há pouco, a Reuters disse que foi o Lula que mandou a Petrobras não pagar dividendos extraordinário. Que rolo! Vale lembrar que até dois anos atrás, a Petrobras era a empresa que mais distribuía lucro para os acionistas do planeta Terra. Mais que Amazon, mais que Microsoft. Eu vou pegar aqui o roteiro que a Bia Kicis fez. A Petrobras perdeu 10% de valor de mercado em apenas um dia, 50 bilhões de reais. O real teve o pior desempenho do mundo essa semana. O diretor da Petrobras contradisse o próprio presidente da estatal. De acordo com a Reuters, Lula mandou que a Petrobras não pagasse dividendos. Então a ordem veio do Lula, diretamente do Lula. Até dois anos atrás, a Petrobras era a empresa que mais pagava dividendos aos seus acionistas no mundo. O amor voltou em um sujeito que não se sabe quem é agora. Está escondido. Porque as ações não são públicas. O dono das ações, um sujeito, ganhou mais de 10 milhões e meio ontem porque sabia que tudo isso ia acontecer. Quem sabia que isso ia acontecer? Só alguém de dentro, né? Então, é o Brasil. O Brasil voltou, pessoal. Vamos comemorar, tá bom? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Eu vejo vocês meio-dia, tá? Põe água no feijão aí que eu estou de volta. Você já passou a raiva das críticas que eu fiz do editorial de ontem? Então, se você me recebe na sua casa, eu peço desculpas aqui, tá? É, eu peço, tá? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Obrigado mesmo, sabe? Apesar dos deslizes que a gente dá aqui, a gente acerta num, a erra no outro. Mas, enfim, é isso aí. A política é uma coisa muito tensa, tá? Então, às vezes, você fica com raiva de tudo e de todos por causa da política. Vai me falar que você nunca passou por isso, tá? Abraço, fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial.